Oxi, o Lipe é o padre. O padre do quê? Vamos andar junto, vai. Mas assim, quando vier o demônio, usa um só. Eu tenho a terceira pessoa? Não. Ô Jesus, tem um negócio vermelho ali no fundo. O pulo é manco, filho. O homem é manco, ele não consegue pular com as roupas compridas dessas? Eu quero voltar pra casa. Onde eu volto? Já perdi você, já. Quem é você? Eu sou esse aqui que tá pulando, o Ed. Eu peguei, foi um galão. Serve um galão? Essa gasolina precisa também. Não tem inventário. Você carrega alguma coisa na mão. Isso aí é uma... Carrega na mão? Eu tô com o pé na mão? Não tô nem lá. Opa! Não, não. Eu tô vindo, eu tô vindo. O que foi? Corre! Corre, irmão, corre, irmão. Bora, 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 bora. Aí não pula não, jovem. Aí não pula não, jovem. Vem pra cá. Cadê o caprito, caralho? Ai, velho, eu vou no meio de tudo. Por que que eu tô carregando um galão? Tá, tá carregando um galão. Não, não. Vai, vai. Como eu já sei o que tem que fazer, vamos começar o jogo. Vem cá. Ué, não começou ainda não? Não, é. Tipo assim, o demônio não apareceu ainda. Tá vendo essas cabras? O cabra tá com o olho vermelho, não. Tranca ela aí. Ah, cabra tá esquisito, Tony. Tem que queimar essas cabras, fiato. Tem que queimar elas. Então tá bom, como é que eu faço pra jogar o combustível? Aqui, chega perto, eu aperta aí. Não, não, gente. Tá errado. Não, tá errado. Ah, é, tapa. Eu joguei, joguei, não é assim não? Beleza, tem que achar a chave da jaula ali agora. Tem que ficar rodando em algum lugar aqui perto. Me perdi, onde eu tô? Eu tô seguindo um padre do grisalho. O canal e os fernos, eles dão respaldo daqui a uns minutos. Abre aí, deixa eu pegar uma cabra dessa daí. Vamos pegar uma cabra, vamos pegar uma cabra. Pega uma cabra. Eu não consegui pegar uma cabra. Não, elas vão abrir a casa. Cara, eu não tô gostando desse jogo não. Eu também não. Caramba, cara, eu jogaria a dobra. Eu jogaria a dobra. Cadê a rosa? Que rosa, filho. Caramba, mulher ruiva. Parece o Michael Jackson. Ó, não quero saber de ninguém aqui na escada impedindo minha descida. Eu tô descendo. Já tem um monte de faca ali na parede. Ah, não. Deixa eu ir embora. O Ed é o mais experiente. Sai, ó. Cara, ô, chapatinho. Deixa o sapatinho na frente. Ela é a menina mais corajosa. Vai. Não, mas eu não posso. Eu sou o médico. Vai. Vai. Sobe lá. Sobe lá, filho. Vai logo, chapatinho. Vai lá, cara. Vai logo. Seja homem. Vai, vai. É isso, caralho. Vai. Isso. Ó a perna dele dando... Vai devagar. Não, não, não. Sobe. No tampa, não. Tá entupido. Tem uma bolinha vermelha ali, ó. Tá de boa. Opa, 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 opa. Voltando, voltando, voltando. Apaga a luz. Não, não. Voltando. Apaga a luz? Apaga a luz. Apaga a porra da luz. Apaga a luz, todo mundo. E aí? E agora? Apaga o caralho da luz. Quem é que não tá entendendo? Tem que apagar a luz? Vamos devagar, hein? Vamos lá. Tô indo. Não, mas não é pra ir não, filho. No escuro. Volta, tá doido? Volta. Ah, não. Só o cara da frente acende a luz. Só o cara da frente acende a luz. Sai, caralho. Agora a luzinha. Duas luzinhas vermelhas agora. Bora, vambora. Chega. Bora, vambora. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar. Opa, opa. É aquela menina. Isso, é isso aí. Espera, espera, espera. Ó, 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 ó. É mulher, filho. É a mulher do algodão. Custo do... Não, nã, 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 nã. Isso não é bom. Quem foi que pagou tudo? Ai, 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 ai. Calma, calma, ele deu susto, que eu fiquei de costa. Quem foi que desligou a luz da casa? Foi ela, foi ela. Como é que abre? Alguém já entrou nesse cômodo aqui? Tem um kit de médico aqui dentro. Tem outra porta. Ah, não. Não, gore. Peguei. Ai, 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 não me assusto, caramba. Aperta a K que vocês conseguem. Ô, susto! Ai, oitadias. Uma cabra, uma cabra. Não, não desce, não desce, vem por aqui, gente. Pode pegar a cabra? Pode pegar a cabra? Pode, joga o feno no chão, joga o feno no chão. O feno, o feno, o chapati, joga o feno, joga o feno. Joguei, 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 ela tá vindo, ela tá vindo, deixa, deixa. Tá, e o que tem que fazer? Nossa, ela é tão bonitinha. Agora, bicho, volta pra fora da casa sem passar por uma demônia, de preferência. Vem pra cá, vem pra cá. Então bora. Onde vocês estão? Eu perdi vocês de vista. Foda-se, foda-se. Não, 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 socorro, corre, corre. Ei, 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 ei. Chapatinho, pra onde você tá indo, cara? Ai, meu Deus, apareceu um negócio no chão. Violeta, violeta. Queimei, 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 tô queimando. Ai, boa, boa. Não gaste todo mundo uma vez, não, não dá merda. Vai queimar a primeira cabra. Ai, meu Deus. Vamos lá, Jesus, abençoa. Ah, acendeu o foguinho aqui. Eita, 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 eita. Eu tô ouvindo, hein, vocês tão ouvindo? Eu ouvi uma coisa esquisita. É, ela tá brava. Ó, 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 o barulho. Tá, ela aí. Ela aí, estuda, corre, estuda, corre. Ah, eu não sei se eu estudei, mas... Eu já corri, eu já corri. Sai, 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 tem uma ruiva nas minhas corras. Sai, o que aconteceu? Ah, beleza, agora eu tô aqui. Ai, meu Jesus. Ah, meu Deus, isso é uma câmera de balanço. Ah, meu Deus. Ela sussurrou o ouvido, ela sussurrou o ouvido. Bora, sobe o lance, lipe, sobe lipe, sobe lipe. Vai, 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 vai. Não entala não, não entala não, fi. Não entala não, não entala não. Putz grila. Sapeca, sapeca. Vai, 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 vai. Toca o bonde, toca o bonde, entre qualquer porta. Outro capeta, pera. Vem, Galega, vem, 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 vem. Sobe, 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 sobe. Sobe, não olha pra minha cara não, fi. Tá me ligando. Ai, meu Deus do céu. Não tem ninguém te ligando, cara. Não tem ninguém te ligando. Banheiro compartilhado aqui, ó. Ai, coisa horrível. Pra que que você me assustou? Cara, eu não vou jogar essa merda. Não dá certo isso, não dá certo. Tudo bem, parece que tem... Ô, 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 atrás de mim. Eu ouvi o barulho. De onde, de onde, de onde, de onde? Eu não sei, velho. Ele passou ali, passou ali. Aonde? Passou correndo ali. Aonde, aonde? Aquela sala aqui direta aqui. Qual sala, da esquerda ou da direita? Hã? Sai daqui! Sai daqui! Levou, levou embora. Alguém, alguém pega ela aí. Que? Então pega o... Tá, eu vou pegar. Pera aí. Tá, pera aí. Como é que vai pegar? É, aperta aí. Vai, já tá abrando. Vamos embora, vamos embora. Corre, corre, corre. Ai, 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 vai assustar outro. Caramba, pessoa de coca ali. Queima, queima. Vem aqui, vem aqui. E aí, começou a chover. Começou a chover. É bom, refresca. Essa porra. Pronto, já tem fogo, já tem fogo, já tem fogo. Ai, eu tô vindo, eu tô vindo. Estunei, estunei. Passa batido, passa, 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 passa. Calma gente, calma. Não, desespero fi, desespero. Ai, meu caralho. Agora não. Ih, a gente se trancou na adaga. Volta, volta. Lipe, vem aqui. De mim, tá atrás de mim. Estunei, estunei, estunei. Ai meu Deus, eu entrei no meio dela. Ela foi embora. Ai meu Deus, filha da puta do cão. A cabra, as cabras, correu o Lipe. Correu o Lipe. Joguei, joguei, joguei um aqui. Tudo passou batido. Mas eu joguei. Rapaz, tá tocando uma música de igreja ali que não é legal. Uuuu, assusta outro. Ai, vou morrer. Eu tava descendo da casa pra correr da mina. O demônio tava no pé da escada mesmo. Ai, 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 me pegou. Ai, que susto. Pegou você, cara? Achei uma cabra. Ai, que susto. Ela me pegou. Ué, cês tão com dois personagens iguais, porra. É, é culpa da minha irmã, burra. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora fodeu. Tô todo perdido. Fica quieto. Amei, irmão. Amei, amei. Pronto. Então tira o seu boneco daí. Eu preciso passar pra salvar o cara. Ela tá no sótão, viu? Ela deve subir. Não, mas ela tá no térreo aqui. Então, ela tá... Ela foi pelo sótão e deve subir. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Calma aí. Ai, ela me pegou. Caramba. Os dois tão caído? Não, a gente tá de pé. Agachado. Se borrando. O que que acontece se eu pegar a rosa? Eu tô perdendo ela de vista. A porta tá aberta, cacete. Deixa a porta fechada. Ed, coragem, filho. Eu tô andando, cara. Não, andando não. Você tinha que tá correndo. Ah, chapati. Fala direito, sonho, sonho. Tá bom. Agora acabou. Tá aí. Todo mundo aí. Olha os corpos aí. Pronto. Os quatro fases, filha da puta. Eita. Agora, agora. Olha o Lele agora. Tinha um bug comigo, velho. Eita. Nossa senhora, olha. Eu acho que era só a primeira fase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.